Salve galerinha do YouTube, aqui é o Thiago e eu tô trazendo mais um vídeo pro canal galera de BF4 É isso mesmo galera, tamo jogando aqui, retira a raiva hein galera E vamo que vamo, só lembrando que se tá inscrito, se inscreve, tá inscrito, compartilha daquele gostei Se inscreve no canal e continua as páginas no Face galera Vacilão, veio pro lugar errado Joe Também vacilei pra caramba ali, atirei pra caralho Beleza, tem mais cara que eu tô ligado Calma, tem um carinha ali Beleza Tá tranquilo, tá na paz e vamo que vamo... Opa, deu ruim aqui, elevador Odeio vidro mano, odeio, odeio vidro Acabamos de perder o objetivo dela O objetivo bravo acaba de ser tomado Oscar, tá tomando tudo véi Para o padel Preciso de reparo pro meu peito Peguei Ai caramba mano Porra véi, sacanagem isso ai Joe Você está aparecendo com o que eu te senti Vindo um cara aqui ó Otário, pensa que não tá ligado, ele já morreu se pá Malandrão fez que eu não vi ele, pá, coisa e tal, sei lá Tô me atirando eu não sei da onde Entra ai mano, tamo jogando véi Entra ai na Charlie Joe Opa Caraca, cadê os caras mano 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 Estou me atirando Matei Calma, recuperar aqui um pouco Como os caras conseguem tomar base rape Nessa tela aqui, essa tela é muito grande Esses caras tomam base rape, esses caras tem que ser muito burros Ai caraca, vacilei agora Porra, vacilei agora, vacilei, vacilei, vacilei A porra, cai aqui no meio da bagaça O meu veículo está danificado, preciso de um mecânico Um já foi Dois já foi O bagulho é que está louco, velho Estou escutando pássaros O Alex, ia vir Nosso parça morreu aqui, porra aqui Estou vingativo Opa Porra, caralho Deu a volta, mano Eu vi ele caindo Eu vi ele caindo, mas não vi Exatamente qual o local Sei que foi um pouquinho na minha frente Mas beleza, tá legal Vamos pra cima Ver como que está as paradinhas aqui Tá, tá bom, tá bom Desce, porra Por ali eu já não vou Porque eu já vi que tem um tanque na parada Vou subir aqui, ó Opa Estou muito longe da eco Eu não vou na eco agora não, velho Double kill, double kill Porra, tinha mais um, velho Porra, não dava Pode correr, mano Me atrapalhei todo ali na bagaça Mas vamos lá Vai, rápido, começa Calma Finalmente, hein, velho Dez anos depois O bagulho caiu aqui Porque eu estou negativo Ah, pode crer Vamos lá Começando na máquina Ah, caralho Mata um viado, porra Aí sim, hein, mano Mano, a gente está dando base e rape, mano Chega aqui, chega aqui Tem dois caras aqui, ó Estou vendo, estou vendo Estou vendo eles colocaram um bico Colocar bico na cadeia agora Espera, espera, espera Tem atrás da gente, porra Tem atrás da gente, porra É sniper, só correr Porra, mano Levanta, levanta, levanta Caralho, matado Não deu tempo Caralho, não deu tempo Caralho, é que está foda Essa parte aqui, hein, mano É porque nosso time tem que se ligar, mano Caralho, até sei o que eu vou fazer Vou pegar o jato E meter uma bomba aí nessa porra Ah, está sem jato Caralho, nasci longe pra porra, mano Vem aqui, ó, chega Onde você está? Estou chegando aqui no morro de novo Peguei um antiaéreo aqui Eu vou com o antiaéreo, nossa Antiaéreo não, acabei Com o tank left Ah, demorou aí sim, hein Peguei um dos caras lá Agora O antiaéreo não, acabei Não, 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 não Eu acho que ela resistiu o B.O. agora Ai, caralho Pensei que ele não tinha me visto, mano Caralho, está treta aqui, hein, mano O importante é que as flagas é nossa, tá ligado? Olha Não, 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 não Mano, tá fácil demais, olha onde a gente está já, mano Mano, me arrependido ter nascido com o sniper agora Onde eu estou aqui é Dá pra mim matar os caras lá da base deles Planta um bico aqui, ó Quem tiver de sniper Os caras não sabem nem como, o que está acontecendo, velho Calma Calma Tem um aqui pra baixo A não ser que ele morreu Porra Porra, pela primeira vez Eu estou vendo uma coisa dessa De ele dando base rape aqui, mano Ó, aí pelo fundo aí, ó Olha o tanque saindo lá pela água, ó Espotei o tanque, espotei o barco Mano, como que eu fui eliminado de combate, mano? Ah, quer ver? Foi eu junto também Quer ver? Você é balanceado também? Ah, eu estou falando Ah, vai tomar no cu, mano Filha da puta Esse maluco aí do caralho, velho Balanceado Filha da puta, mano Ah, mano Vamos dar um jeito de jogar pro outro lado Vamos tentar mudar de equipe de novo, mano Eu consegui voltar pra equipe, mano Agora eu quero ver Um, vamos tentar E agora eu quero ver Ah, vamos tentar Vamos tentar E agora eu quero ver Atenção, o objetivo do chat está neutralizado. Atenção. A carinha fina aqui, mano. Caralho, cadê esse maluco, mano? Ali deve ter morrido. Que deve ter morrer. Atenção. Atenção. O cara me rebalanceou de novo, velho. O cara tá de brincadeira com a minha cara, velho. Eu volto pra lá, mano. Ele tá me tirando? Tá tirando, hein, Clevers? Esse cara tá tirando com a gente, mano. Na boa. Jogar mais nesse serve mais não. O cara é muito noob, velho. Até do nosso time que a gente tava. Ah, no mínimo. Cabaço. Capotei uma par de cara aqui. Vaza daí que vai cair, Clevers. Sai daí. Sai daí. Tem cara por aqui, mano. Tem dois, um... Ah, vamos subir. Chega aí. Chega aí, ó. Vamos pegar o elevador lá em cima. Espera aí, velho. Vem, 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 vem. Morri, mano. Caralho, morri também. Na boa, mano. Esse administrador é muito noob, velho. Muito noob. Ó, no furo do caralho. Vou lá na... Bora. Sei lá qual que eu vou. Sei lá também. Bora na eco lá atrás. Bora. Já era também. Cabou. Já era. Beleza, galera. Esse foi mais um vídeo aí de BF4. Só lembrando, galera, se não é inscrito, se inscreve. Se é inscrito, compartilha. Dá aquele gostei que o nosso pai já não fez. Se inscreve no canal. Beleza, então. Falou. Fui.